Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 26 de maio de 2022, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Você está vendo aí, à minha direita, acima, um desenho. Aqui está, vou pegá-lo, vou pegá-lo um momento. Aqui um desenho maravilhoso, obra de um grande profissional do desenho, o Henrique Agostinho Silvério. O Henrique reside na cidade São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele, em fevereiro de 2021, ano passado, ele fez este desenho aqui em homenagem a mim. Pela gentileza dele, ele fez este desenho aqui maravilhoso. Eu, ao lado aqui de Elvis Aaron Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. Grande Elvis aqui. Então, o Henrique, com muito carinho, fez este desenho aqui e mandou para mim. Ainda vou colocá-lo em uma moldura, para que ele dure para sempre, como já dizia Vinícius de Moraes. Por que estou aqui começando este vídeo, apresentando o desenho de Henrique Agostinho Silvério? Por quê? Por uma razão bem simples. Por uma razão bem simples. Hoje, quinta-feira, ontem, quarta-feira, participei, fui ver uma exposição linda, belíssima, feita pelo profissional do desenho também, conhecido nacionalmente, o Otoniel Fernandes. O Otoniel Fernandes é cearense, nasceu em Itapipoca, perto de Fortaleza. Itapipoca, cidade também do humorista tiririca. O Otoniel Fernandes veio para Brasília há muitos anos. Hoje, ele mora em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, a 230 quilômetros de Brasília. Ali, ele tem uma pousada, vou conhecê-la, uma pousada em Alto Paraíso, com o nome Atelier Pousada, Atelier Pousada. E ele mora lá, nessa pousada. Muito bem, gente. A exposição do Otoniel Fernandes está aqui em Brasília, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você que mora em Brasília deve ver essa exposição obrigatoriamente. É uma homenagem de Otoniel Fernandes à Brasília, capital que ele tanto ama, e eu também, Brasília. Então, nessa exposição, são 36 quadros feitos pelo Otoniel Fernandes. Todos, todos, em relação à Brasília, mostrando os lugares de Brasília. Uma coisa mais linda, que vou mostrar aqui, nesse vídeo. Então, veja aí. Estive lá ontem e conversei com o Otoniel. Ele estava lá. Ele está lá, na exposição, quarta, quinta e sexta. Então, você que mora em Brasília deve ir, obrigatoriamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa exposição dele vai até o dia 10 de julho. Estamos ainda em maio. Vai até julho a exposição dele. Não perca essa exposição. Ele mostra Brasília com muito amor e competência. Nesse vídeo aqui, eu fui lá e gravei, veja a foto aí, eu e o Otoniel. Muito simpático, cearense, gente boa. Eu ali fiz vídeo, um vídeo, mostrando cada desenho dele, maravilhoso, sobre Brasília. Cada desenho. E você que não conhece Brasília, eu vou aqui, nesse vídeo, mostrar o desenho do Otoniel Fernandes. E, ao mesmo tempo, logo em seguida ao desenho dele, vou mostrar a imagem, foto de Brasília. E você vê a competência do Otoniel Fernandes em desenhar com fidelidade aquilo que ele vê. Certinho, gente? Então, vamos aí assistir a essa exposição maravilhosa. E eu tenho certeza aí de que o Henrique Agostinho Silvério, que é um excelente desenhista, professor de desenho, profissional de desenho, ele vai amar esse vídeo aí. Então, vamos lá. Mostrando a exposição aqui sobre Brasília na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mais uma vez aqui, você que mora em Brasília, vá à Câmara Legislativa, vê essa exposição do Otoniel até julho, a entrada gratuita, você não paga nada. Além disso, você tem lá um cafezinho maravilhoso, tudo gratuito, águazinha lá gelada, e você vai ter o prazer ainda de conhecer o Otoniel Fernandes. E aí, no caso, você vai quarta, quinta ou sexta, ele está lá nesses dias. Então, vamos lá, gente, vê aí, vamos ver essa imagem, essa exposição linda sobre Brasília. Vamos lá. Na foto aí, eu e o grande Otoniel Fernandes, gente boa, muito simpático, excelente profissional. E aí o quadro, a exposição aí mostrando, né, Câmara Legislativa, você vê aí do Distrito Federal, a presente exposição Brasília, um ateliê ao ar livre, por Otoniel Fernandes. E aí, a partir das nove da manhã, às dezenove horas, de segunda a sexta, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Veja aí, o primeiro desenho dele, a própria Câmara Legislativa do Distrito Federal. Veja aí, que representa o poder legislativo aqui no Distrito Federal, em Brasília. E você viu ali o desenho, e aqui, o desenho, e você viu ali a foto da própria Câmara Legislativa, para que você tenha aí uma ideia. Então, veja aí o desenho de Otoniel. Aí, ele desenhou, ao fundo, você vê aí o Congresso Nacional, por trás da Praça dos Três Poderes. E aí, o Otoniel fez aí o desenho. Veja a foto aí. O ponto de vista, o ponto de observação é diferente. O dele aí, do meu. A foto nem sempre corresponde à foto, não é? Aí, mais uma pintura maravilhosa de Otoniel, por trás do Congresso Nacional. À direita, ali, um pouquinho, é de ver o Palácio do Planalto, onde trabalha o Presidente da República. Aí, mais uma foto. Ou melhor dizendo, mais um desenho de Otoniel. Aí, outro desenho de Otoniel. Aí, já, na Praça do Buriti. Veja aí, olha a foto aí, como é a Praça do Buriti, na foto. E veja o desenho aí, do Otoniel. Aí, a foto. Olha o desenho aí. Perfeição, gente. Aí, a fonte luminosa ali. E o Palácio do Distrito Federal do Governo, aqui, o Executivo. Vamos lá. Veja aí, como é a exposição lá. Vamos ver aí, mais imagens de Brasília. A competência do cearense Otoniel Fernandes. Aí, a Procuradoria Geral da República, o prédio. Veja aí a foto. Como é o prédio, realmente. Aí, a foto. Lindo o prédio, né? E veja o desenho aí, feito pelo Otoniel. Que maravilha. Olha que coisa linda. Que quadro. Mais um desenho aí, de Otoniel, o Palácio da Justiça. Com a água aí. E também, à direita, o Congresso Nacional. E veja agora a foto. Como é, realmente, aí. Coisa linda, não é? O prédio, o Palácio da Justiça. Com a água ali. E aí, o desenho. Olha que perfeição. Mais uma perfeição aí, de Otoniel. A Catedral de Brasília, você vê aí. Aí, a foto. E veja lá o desenho de Otoniel. O ponto, repito aqui, de observação, é diferente. Não é? Então, veja aí. Mais uma foto lindíssima aí. Vendo a ponte. Juscelino Kubitschek. Olha a foto aí, como é a ponte. Juscelino Kubitschek. E aí, o desenho de Otoniel com a ponte. Olha que coisa linda. Tocando aí. Na árvore. Aí, a igrejinha. Chamada igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Aí. Veja, no formato de um chapéu. Uma igrejinha. A primeira igrejinha aí, a mais antiga. Veja aí. Veja aí. Olha que imagem linda. E olha aqui. Olha que desenho. Aí, mais um desenho maravilhoso do Otoniel. O Hotel Nacional. Veja a foto, como é realmente. Hotel Nacional. Na Asa Sul. E aí, o desenho do Otoniel. Que perfeição. Vamos para frente, gente. Veja aí o ginásio Nilson Nelson. Um desenho lindo. Aí, a foto. O ponto de observação é diferente. Veja aí. Olha que coisa linda aí. A pintura de Otoniel. Ginásio Nilson Nelson. E aí, ele criou aí as duas minhas jogando uma bolinha aí. Não é? Uma criação aí do artista. Veja mais um quadro lindo dele. Aí, a água mineral. Veja a foto, como é a piscina da água mineral. E aí, um quadro de Otoniel. Lindo, não é? Que obra. Que artista, não é, gente? Olha que coisa linda aí. Mais aí, um quadro. A rodoviária de Brasília. E ao fundo, você vê a torre de televisão. Olha a foto, como é que é. Olha a foto aí. E aí, a rodoviária de Brasília. A rodoviária urbana. Não é? Veja aí. O IP aí, lindo. O Brasil é marcada por IPs. E aí, mais um quadro maravilhoso. A esplanada dos ministérios aí. A catedral à direita. Os ministérios à direita. E a esquerda. E ao fundo, o Congresso Nacional. Veja aí a foto, como é. Veja aí a foto. O real. E veja o quadro do Otoniel. Mais um quadro belíssimo aí. O Malzoléu JK. O museu dedicado a Juscelino Rubichek. Lindo. Veja aí a foto, como é. E veja o desenho. Lindo aí. Sob outro ângulo. Lindo aí. Mais uma obra de Otoniel. Veja agora o cruzeiro aí. A cruz em madeira. Representando aí a primeira. A primeira. A primeira ideia de criar Brasília. Foi aqui. Nasceu aqui a cruz aí. E ao lado, lá à direita. O Malzoléu. E veja aí como é. Na foto. No desenho de Otoniel. Mas aí nós temos o que agora. Aí temos o Palácio do Planalto. Onde trabalha o presidente. E aí os candangos aí. A imagem. Veja a foto. E veja aí o quadro lindo de Otoniel. Aí a igreja Dom Bosco. Nasa Sul. Quadro de Otoniel. Veja aí. E a foto realmente como é. E aí. Sob outro ângulo. Ele fez aí. Essa igreja. Que perfeição. Veja aí. Agora a torre de televisão aí. A torre digital de televisão de Brasília. É linda. Veja aí o quadro. E veja a foto como a torre é. Linda, não é? Veja aí. Olha que quadro. Delíssimo, gente. Veja agora aí. Mais uma visão. Do congresso aí. Nacional. Lá no fundo. E aí. Crianças jogando bolinha aí. Uma criatividade aí. Do artista. Veja que quadro lindo. Brasília. O amor. De Otoniel por Brasília. Mais um quadro lindo aí. Ao fundo. Congresso Nacional. Veja a foto como é. Primeiro. Primeiro shopping de Brasília. O primeiro. E veja aí. O quadro do Otoniel. O shopping aparecendo ali. Agora a ponte Costa e Silva. Uma das quatro pontes aqui de Brasília. Costa e Silva. Na Rádio da Sul. Olha que quadro lindo. E veja a foto lá. Aí o quadro. Belíssimo. Aí gente. O TSE. Lindo o tribunal. Tribunal Superior Eleitoral. TSE. A foto. E aí o quadro. De Otoniel. Olha que perfeição aí. Tudo isso aí gente. Real. Brasília realmente é assim mesmo. É assim mesmo. Veja aí a torre de televisão Brasília. Linda. Uma outra visão por trás aí. Torre de televisão. Mais uma imagem aí do. De uma área verde aí. Perto do. Do setor bancário aqui em Brasília. Ali. Lá ao fundo você vê o. Banco Central. Mais uma visão ainda aí. E o Otoniel. Desenhou assim próprio aí. Veja aí. Otoniel de camisa vermelha. Chapéu branco desenhando aí. E ao fundo a torre de televisão. Mais uma imagem aí. Linda. Realmente esse lugar existe aqui. É na Comercial Sul. Lindo gente. Um quadro belíssimo. Não perca. Você que mora em Brasília. Vá. Mais uma visão aí. Mais um quadro feito pelo Otoniel. A ponte Corte Silva. Você que mora em Brasília. Não perca essa exposição gratuita. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No Palácio do Moriti. Nove da manhã. Até as dezenove horas. Aí mais uma visão na esplanada dos ministérios. Aí com ao fundo o Congresso Nacional. Lindo. Quatro lindo. Belize. Mais uma visão aí. Numa área verde de Brasília. Ao fundo ali você vê o Banco Central do Brasil. E a Caixa Econômica Federal. Perfeito. Perfeito. É assim mesmo. Aí. Pelo eixinho sul. Vendo aí o Banco Central do Brasil. Olha aí o Banco Central. A foto. E aí a imagem. Aí veio o Banco do Brasil. Lá no fundo a Caixa Econômica Federal. Aí o Museu Nacional aqui de Brasília. Veja aí que coisa linda a foto. E aí no desenho. Ao lado da Catedral. Veja aqui. Quadro belíssimo. Aí é o Museu Nacional de Brasília. Mais um vídeo e muito obrigado.